Pega a bolinha, pega a bolinha, pega a bolinha, Théo, pega a bolinha. Hã? Não quer não? Pega aí. Hã? Cadê a bolinha? Pega a bolinha, pega a bolinha. Você tá esperto. Pega a bolinha, pega a bolinha, vai. Daí, costelinha. Daí, costelinha, bolinha, vem. Vem. Quer não? Então vai embora. Pega a bolinha, Théo. Théo, Théo, pega a bolinha. Théo, Théo, pega a bolinha. Hã? Bicho bonito. Cadê a bolinha? Hã? Pega a bolinha. Daí. Aê, garoto. Aê. Pega, pega. Pega. Regaça na parede. Hã? Hã? Cadê? Daí? Daí? Aqui, meu. Olha aqui. Hã? Eu tranquei aqui, tô indo embora. Você não quer deixar eu ir embora, ó. Vai, joga mais uma vez. Daí. 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 Daí na minha mão, rapaz. Daí na minha mão. Pensando no quê? Hã? Pega, pega. Os meninos. Ei, meu Deus. Théo, vai com tudo, mano. Devagar, Théo. Se machuca na parede. Ai, ai, ai. Puf. Bateu. Tchau. Daí, só mais uma, vai. Daí. Vem. Olha a costelinha, velho. A costelinha, ele vem, mas não dá, não. Não vai dar, não? Então, tchau. Tchau. Daí, dá a bolinha. Dá a bolinha, costelinha. A costelinha é safada. Dá a bolinha, Théo. Dá a bolinha, Théo. Tchau. Tchau pra vocês. Vocês não querem mais brincar, não. Já brincaram. Nossa, mano. Vai estourar a bolinha, Théo, mano. Dá a bolinha, costelinha. Olha lá. Vai beber água e não quer soltar a bolinha. Tá doidão. Daí, daí, daí. Dá nada. Daí, fio. Daí. Daí. Dá pro pai aqui, dá. Dá a bolinha. Aí. Vai lá. Pega lá, pega lá, pega lá. Puxa senhora. Ele vai com tudo na parede. Daí. Eu vou embora. Daí com a telinha. Ó, com a telinha sai fora. O Théo dá, ó. Ó. Viu? Ai, bateu. Já cansou, Théo. Deixa eu ver. Tchau pra vocês. Tchau, que telinha vai bonito. Tchau, Théo Xarope. Seu que telinha vai bonito. Onde o papai? Cabá safadinho, velho. Valeu. Tchau, Théo. Tchau. Tchau. Tchau pra vocês. Meus bebezão. Tchau. Tchau.